Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Amém, ó Pai Eterno, que a vossa misericórdia prepare os corações dos nossos fiéis e os leve por uma vida santa à plenitude dos mistérios que celebramos. Por Cristo, nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, temos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz. Cadê o amor da mamãe? Cadê? Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Rosana nas alturas, pedindo o que vem em nome do Senhor, Rosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vos foi santo e fonte de toda a santidade. Se a gente tá aqui, ó Pai, como é que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,